Fazer o que lá? Velhador, menino? Então, aí... Atalaya, ele partiu CRB Flamengo do Rio Em Goiás, que emoção Bateu uma sorte o coração E na Europa, mas que aflição Não sabia inglês nem o alemão Não sabia nem o português Imagina inglês e alemão Não sabia inglês nem o alemão Valpoca, Valpoca, meu irmão Aniversário dele hoje, te amo Vai, conta Depois eu canto o resto Ganhou no outro